olá olá meus queridos amigos eu tenho três surpresas para revelar para vocês está na hora de começar a mais louca aventura da internet isso mesmo mini brother só que esse ano vai ser diferente fique ligado nesse vídeo porque ele vai ter surpresas que eu tenho certeza que você irá gostar então vamos começar revelando que surpresas são essas esse ano nós teremos dois mini brothers isso mesmo duas edições super especiais nós vamos ter o mini brother 6 que vocês já estão aguardando ansiosos para acontecer e também teremos uma edição especial vai ser o mini brother youtubers é isso mesmo resolvemos atender um pedido que vocês fazem há muito tempo e vai ter o mini brother youtubers aqui no canal como assim Bilal serão dois mini brothers diferentes é isso mesmo primeiro vamos ter o mini brother youtubers e quando acabar nós vamos ter o mini brother 6 com a participação de vocês inscritos agora quer saber quais são os canais que irão participar do mini brother youtubers vamos ver agora e fique ligado nesse vídeo pois ainda tenho duas surpresas para revelar para vocês então roda o vt e vamos ver quem estará no mini brother youtubers oi oi gente quem vive fala galera beleza aqui é o tnz e sejam bem vindos a mais um vídeo fax falando é o Eric Gamer e aí galera suave aqui é o gag foi vitorieiros aqui é o que box mulecada fala aí galera aqui é o luque fala aí pessoal aqui é uma fila estranha oi galera eu sou o marcio e sejam bem vindos a mais um vídeo oi e aí pessoal aqui é miss pinguina e aí galera beleza aqui é o netzito fala galera beleza fora aqui fala aí galera bem-vindos ao maravilhoso mundo dentro do parênteses e aí senhores senhores beleza aqui quem tá falando é o senhor pedro pois é esses são os participantes mas restam ainda duas vagas misteriosas quais serão os youtubers que vão entrar isso é segredo o mini brother youtubers começa nesse domingo isso mesmo nesse domingo você já vai começar a curtir as aventuras dos nossos heróis agora vamos para a segunda surpresa quem se inscreveu para participar do mini brother 6 fica ligado porque agora nós vamos saber o resultado da primeira seleção roda o vt e aí e e e Tchau, tchau. É isso aí! Esses foram os pré-selecionados para participar do Mini Brother 6, que vai acontecer logo depois que acabar o Mini Brother com os Youtubers. Todos os pré-selecionados podem ficar tranquilos, a produção vai entrar em contato com vocês em breve. E agora, chegou a hora de revelar qual vai ser a terceira surpresa. Preparados? Então vamos lá! Ah, se você quer participar do Mini Brother 6, essa é a sua chance. Você pode se inscrever também. Basta fazer um vídeo dizendo por que você quer participar do Mini Brother e preencher a ficha de inscrição. O link tá aí na descrição do vídeo. As inscrições vão até o dia 31 de maio, então você tem tempo bastante para fazer um vídeo bem legal e se inscrever para participar do Mini Brother 6. E se você tiver alguma dúvida, posta ela aí nos comentários que na semana que vem nós vamos fazer um vídeo extra e especial respondendo tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de todas as surpresas. Deixe seu like, compartilhe com todos os amigos e acompanhe todas as novidades se inscrevendo no canal e seguindo a Craft Studios no Twitter e no Facebook. Todos os links estão na descrição. Até domingo que vem com o primeiro episódio do Mini Brother Youtubers. Tchau, tchau! Pai, pai, o que é a Páscoa? Ora, filho, a Páscoa é uma festa religiosa. Igual o Natal? Parecido, só que no Natal comemora-se o nasci...